Olá, aqui é o Ângelo. Vamos gravar então hoje um episódio especial aí do podcast 2 horas e 59, que também vai ao ar ao canal Corre Professor. Temos um convidado então, uma estrela móvel especial hoje aí, o professor Carlos Schaeffer, né? E ele veio substituir hoje o nosso parceiro aí, o Jones aí, que brincou com o professor, que o professor estava dando uma brecha para nós entrar no canal dele, mas parece que quem deu a brecha agora foi ele, para o professor entrar no podcast. E aí, professor, como é que está? Tudo bem? Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e este é o Projeto 2 horas e 59 no canal Corre Professor. Tudo bem, pessoal? Então, como o Ângelo falou, a partir dos dois últimos episódios, começamos a publicar os episódios, então, do Projeto 2 horas e 59, também em vídeo no canal Corre Professor, e dessa maneira acabei entrando no canal... Opa, desculpa, entrando no canal do Jones, não, entrando no Projeto do Jones e do Ângelo, né? E a partir de agora, ninguém mais me tira daqui, ou seja, me convidaram, eu sou daqueles convidados que fica para o almoço, para o jantar, para o dorme... Ah, não, seja muito bem-vindo, mas a questão é, vai ser uma maratona abaixo dos 59 também? É, eu... Pois é, o nome do Projeto é Projeto 2 horas e 59, e eu pretendo fazer uma meia-maratona abaixo de 2 horas e 59. É, para ir entrando no clima, né, professor? É, eu sou lento, mas não tão lento assim, né? Mas, aproveitando a introdução aí que o senhor falou, que é algo que eu sempre esqueço, na verdade, nós conversamos com o senhor aí, de começar a colocar os episódios no seu canal, né? E, na verdade, nessas inserções que nós já fizemos, eu sempre acabo esquecendo de falar que o podcast agora está sendo gravado para o canal Corre Professor também, com essa parceria que nós fizemos aí. E eu sempre esqueço de comentar que, por favor, curta o vídeo, compartilha, né? E dê um joinha, opa, o joinha é o curtir, na verdade, né? Eu nem sei falar direito... Deixe seu like, compartilhe o vídeo, curte, se inscreva no canal, ligue a sinetinha para receber novas notificações, e aproveite e deixe todos os seus comentários aqui embaixo, para que a gente possa discutir os temas nos próximos episódios. Aí, ó, nada com ser profissional aí. Tu acredita que eu nunca falo isso nos meus vídeos? Mas, professor, vamos aproveitar a ausência aí do Jones, né? E eu lhe chamei aqui para nós conversarmos sobre cancelamento de treinos. Opa, quer dizer, cancelamento de provas, né? Nós temos aqui, no Rio Grande do Sul, duas provas que são muito tradicionais, uma no início do ano e uma no final do ano, que é de revezamento. Até citamos ela nos dois vídeos que a gente fez aí para o seu canal, e para o podcast, no caso, né? Atrás desse que eu estou estravando aí, que eu gosto sempre de comentar que tem a minha ideia. E a Summer, 48K, que esse ano até tinha mudado de 48K para 25K. Inclusive, a Summer, até eu e o Jones damos uma secada nela no episódio ali. E tanto a Summer quanto a TTT, elas não foram canceladas, elas foram adiadas novamente. E eu só vou citar aqui bem rapidamente que a Summer iria ocorrer agora. Dia 5 de dezembro de 2020, eles adiaram para uma nova data para 27 de março de 2021. E a TTT, a data original dela era 30 de janeiro de 2021, porque a desse ano, 2020, foi antes da pandemia, então ela ocorreu normalmente, né? E ela foi adiada para o dia 27 de fevereiro de 2021. Vou deixar o senhor começar aí. O senhor acha esses adiamentos plausíveis, essas datas aí, o senhor acha coerentes? É tudo muito estranho, né? Como a gente já comentou em outros episódios, tanto vocês comentaram no podcast, quanto em outros episódios do canal Corre Professor. A gente está vivendo momentos estranhos, né? Difíceis, complicados. E, olha, eu sou bem pessimista nesse ponto de vista. Eu acho que as provas que foram adiadas para 2021, elas ainda vão sofrer alguns ajustes. Acredito que todas as que foram adiadas para 2021 ainda vão sofrer ajustes. Principalmente no formato, talvez não na data, mas no formato, protocolos e outras características tantas, né? É claro que a gente, eu estou feliz pra caramba, porque em alguns países já começaram vacinações. Acho que no Brasil também a gente vai começar vacinações em breve. Mas a gente ainda está num desconhecido, né? A gente ainda está vivendo desconhecidos. Mesmo a própria vacina é desconhecida no mundo inteiro. Então, eu acho que ainda vamos ter alguns momentos de mudança de datas ou mesmo de remodelagem nos modelos de prova. É o que eu penso, pelo menos. Sim, sim. Essas remodelagens, você está dizendo que nem alguns eventos testes que fizeram, que nem a prova que o senhor correu aqui em Passo Fundo. A prova do SESC, né? Isso, a prova do SESC, o senhor acha que vai ser mais ou menos aquele formato no início ali? É, não sei se naquele formato ou até... Uma coisa interessante é que o ser humano é bastante criativo, né? A gente acaba achando soluções para as coisas, né? E muitos de nós acabam adaptando os procedimentos, os processos a ambientes novos, né? Então, eu acho que ainda vamos aprender a fazer provas de competições um pouco diferentes. Essas provas, como a TTT, que tem revezamento, elas se tornam um pouco mais fáceis de fazer adaptações, na minha opinião. Por exemplo, largar... Largar, como essa prova do SESC, de tempo em tempo, em minutos em minutos, né? Pessoas... Porque na TTT, só na largada mesmo, tem um grande volume de gente correndo junto. Depois, o pessoal se dispersa, né? Até completar os 82 quilômetros, o pessoal se dispersa bastante. Então, acabam, durante a corrida, correndo com bastante distanciamento. Então, se nós tivermos um procedimento de largada de um em um minuto, por exemplo, cada octeto, cada quarteto, cada dupla, largue de um em um minuto, acaba correndo bastante disperso durante a areia, né? É, eu... Eu, na verdade, eu vejo um problema, tanto da Summer quanto da TTT, nesse caso, nessa questão de revezamento. Enquanto não chega a vacina, no caso, né? O problema é o ponto de troca. Sim. O ponto de troca, você sabe, que é aquela muvuca. O pessoal, assim, fica esperando os companheiros chegarem, o pessoal quer assistir quem está chegando, quem está partindo. Exatamente. Então, ali que gera a aglomeração. A largada, eu acho que é a parte mais tranquila. E, principalmente, a chegada, né, Ângelo? Porque a chegada da TTT, todo mundo vai chegando, o pessoal que já correu já vai diretamente lá para o final, fica na tenda, então, era aquela festa, e era bacana, né? É justamente a melhor parte. É a melhor parte do que tem na tenda, no final. Esses momentos que fazem das corridas de rua serem apaixonantes, né? Sim. Esses momentos, tanto que nem você falou da muvuca ali, né? Todo mundo esperando, conversando, torcendo, vibrando juntos. E a própria chegada lá são esses momentos que tornam essas provas um diferencial gigantesco em relação às outras, né? E talvez seja o que a gente sinta mais ter que remodelar esse tipo de coisa. Por exemplo, você chegar e não ter o pódio, né? A tua premiação, você ficar para outro dia, ir pelo correio, né? Essas coisas são ruins, né? Sim, sim. Eu, particularmente, eu não gostaria de trocar essa parte. É, não, eu também não. Essa parte da prova eu não gostaria de trocar, não. Por isso que eu acho que a gente precisa ainda, a gente vai precisar compreender bem como vai funcionar esse processo de vacinação. Quanto tempo isso vai demorar para vacinar um grande número de pessoas no país. E mesmo o pós-vacina, ninguém sabe como vai ser, né? Tomara que seja tudo bem, que todas as vacinas funcionem bem para a grande maioria. A gente sabe que existem os percentuais de pessoas que não vai funcionar. Mas são percentuais pequenos, isso em qualquer vacina, em qualquer doença, né? Mas a gente pensa que... Eu, pelo menos, penso que possa ser bem positivo para a grande maioria das pessoas que esse negócio funcione. E que a gente possa voltar a ter esses momentos agradáveis, esses momentos bacanas, né? Sim. Eu brinco, não. Eu falo sério aqui no... A gente tem uns dois, três grupinhos no WhatsApp, no Instagram ali, o pessoal da corrida ali, e eu falo, eu prefiro que a vacina seja eficaz em 90% da população, que nem alguns dizem que a vacina é, porque é muito mais fácil tratar 10% dela do que tratar 100% dela. Perfeito. Eu concordo. Eu concordo. Concordo. E esse percentual não é porque é o COVID, né? Esse é um percentual padrão de vacinações. Enfim. Nem todo ser humano é igual, né? A própria doença está mostrando isso, né? Tem muita gente que tem só pequenos sintomas, tem gente que nem percebe os sintomas e tem gente que morre. E eu fico extremamente preocupado com aqueles que morrem, com aqueles que ficam com sequelas, né? Tem muita gente que não sentiu nada e daqui a pouco não percebe algumas sequelas que teve. E a vacina pode trazer um benefício muito grande para a grande maioria da população. E a gente poder voltar a ter esses momentos, né? E é por isso que eu acho, Ângelo, que se não for, se a vacinação no Brasil não for tão rápida para um grande percentual da população, é difícil a gente fazer provas com essa parte gostosa de aglomeração, né? Sim, sim. É aí que entra a parte dessas datas que eu lhe falei da Summer e da TTT. Eu, particularmente, já que eles iriam transferir as provas, eu teria jogado para o segundo semestre. Sim. Porque, sou bem honesto, eu acho que essas duas datas não vão acontecer as provas. Eu acho que não vai acontecer. Eu até comentei que, para mim, foram adiamentos para... Mas veja, né, Ângelo, alguns adiamentos... Teve provas que foram adiadas para outubro desse ano. Outubro já passou e se viu que não foi possível, adiou de novo. Mas aí eu vou defender, professor, quem tinha a prova no primeiro semestre, que nem a própria Maratona de Porto Alegre, que é o nosso alvo. Lá em junho, quando adiaram, adiaram ali em abril. Em abril, todo mundo imaginava que o segundo semestre estava tranquilo. Exato, é. E, como eu disse antes, vocês não tinham como prever. E não temos ainda como prever, né? Exato. Então, por isso que já que tem que adiar a Summer e a TTT, por que não jogar outubro, novembro? Se vai ser uma vacinação, digamos, tardia, eu acho que por mais que seja de tardia, e olha que eu sou pessimista, eu acho que não passa de julho. Então, se julho vacinar, em agosto, agosto não, mas setembro, outubro, começa a normalizar a vida. Então, já poderia se realizar. Eu não vejo por que não fazer a TTT em outubro, por exemplo. A gente tem, eu acho, Ângelo, que existe um grande problema para os organizadores em relação a datas, com prefeituras e tudo mais. A TTT, por exemplo, envolve uma série bem grande de cidades, uma quantidade bem grande de cidades, prefeituras, licenciamentos, entre outros. Então, às vezes, até o organizador, não sei, não conheço o organizador, não conversei com os organizadores, mas eu compreendo que quando eles acham uma data, eles vão lá e já agendam e marcam, mesmo que possa adiar por mais uma vez, duas, três vezes. Então, eu compreendo essa parte, porque nós corredores, principalmente quem nunca organizou prova, a gente não sabe todos os movimentos que são necessários para realizar uma prova. e às vezes a gente critica e é mais fácil criticar sem conhecer, mas a gente sabe que organizar uma prova desse tamanho, principalmente, uma prova gigantesca desse tamanho, envolve muito licenciamento, muita solicitação, em épocas de pandemia, mais ainda. É, a TTT é a queridinha do Rio Grande do Sul, quem corre aqui no Rio Grande do Sul ou sonha ou já correu a prova, ou quer ou sonha em correr a prova, quer participar dela, porque fala em prova de revezamento no Estado é a TTT. É, é a principal, né? A Samy até veio para brigar de frente, mas ainda não emplacou como a TTT está emplacada no Povo Gaúcho, né? E mesmo quem fala em ultramaratona, né? Também, quem corre ultramaratona, também tem aquele desejozinho de correr os 82K na areia, né? É, ainda bem que eu não falo em ultramaratona, não é o meu desejo. Mas, é, é isso aí. Ah, o Jones não está aqui para comentar. Não está. Mas já fez essa loucura, né? Ah, mas aí é que está de diversão. A gente bate nele e não tem como se defender, né? Então, eu acho que são provas, assim, que a organização sofre bastante. Então, quando ela encontra uma data, que nem essa data que foi remarcado, eu acho que foi o que foi possível encaixar nos calendários das cidades, enfim, né? É, é plausível, né? É plausível. Já reservaram aquela data, né? Então, já avisaram e tal. Então, se tudo der certo, sai, né? Sim, sim. O meu desejo é que saia, né? O meu desejo é que saia na data marcada e que estejamos todos vacinados. Porque aí a gente corre com aquele prazer. Imagina voltar a corridas de rua, né? Eu acho que não tem ninguém que não esteja louco de vontade. Ninguém que corre, né? E que goste de provas. Não tem ninguém que não esteja louco de vontade de participar de uma prova em moldes antigos, né? Ah, não, não. Em moldes antigos, eu acho que todo mundo está com vontade de correr. Todo mundo está com esse desejo da muvuca antes, da resenha depois. Sim, sim. Eu fui assistir a prova ali... Eu fui assistir, não. Passou na frente da minha casa. Eu assisti na sacada da prova, na verdade. Mas... Só de ver o pessoal passando meio que individualmente ali, porque tinha um bom espaço entre um e o outro... Eram sete minutos, né? É, depois que a prova começou a engrenar. Então, enquanto um descia, o outro subia... Só de ver desta maneira... Eu até comentei com o Jones. Já dei uma vontadezinha de correr. E eu não gosto de correr assim. Não é o tipo de evento assim que... Eu gosto do tradicional, né? É o tradicional que me atrai ali. Mas só de ver e saber que era uma prova já dá aquela vontadezinha de participar, né? Eu fui fazer essa prova. Eu fui e fiz essa prova, né? Estava marcado para ser o primeiro a largar, né? Acabei sendo o segundo a largar. Mas eu fui fazer por três razões básicas. A primeira, porque eu estava morrendo de saudade de correr uma prova. Morrendo de saudade de correr uma prova. A segunda, porque eu sou um... Eu sou, antes mesmo de ter o canal, eu sou um incentivador das provas de Passo Fundo e Região. Eu acho que... Eu não critico ninguém, mas eu acho que eu gosto muito de incentivar as provas que são organizadas aqui na nossa cidade. Então, o máximo de provas que eu consigo correr aqui, eu vou. Enfim. Então, essa foi a segunda razão, né? De ir lá incentivar o SESC, que organiza muito bem as provas, né? E a terceira razão era porque... Era num lugar que eu nunca tinha corrido em Passo Fundo. Que era no quintal da tua casa, né, Ângelo? Mas eu nunca tinha corrido nem em treino, né, Ângelo? Eu passei um treino, uma vez só, junto com o Tomás. Uma vez só eu passei ali naquela rua, correndo. Num treino. Não lembro de ter liberado o seu poder passar ali. Não, mas tu estava viajando. Tu e a Mari estavam viajando. Daí por isso que eu aproveitei. Ah! Então, assim, por correr assim... Quando tu corre muitas provas na tua cidade, tu já conhece os percursos, né? Tu já treina na maioria deles, né? E aquela ali era uma prova em um lugar que eu jamais tinha ido. Não sabia exatamente o que me esperava, né? E, de propósito, não fui nem treinar antes da prova lá pra conhecer o percurso, né? Eu fui de surpresa mesmo. E foi muito bacana, assim. A prova estava muito bem organizada. Você chegava, pegava teu kit na hora que ia correr, né? Ali meia hora antes. Fazia teu aquecimento sozinho. Não tinha ninguém ali. O próximo corredor ia chegar sete minutos depois. Ia fazer o seu aquecimento no outro lado da rua ou em outra rua. Enfim. E largava cada atleta a cada sete minutos. Um atleta a cada sete minutos. Então, dava tempo de sobra pra... Porque dava duas voltas no circuito, né? Subia, descia, subia de novo e descia de novo. Então, é que nem você falou antes. Quando um estava subindo, o outro estava descendo. Eles colocaram cones separando o trânsito pra uma pessoa passar. Então, o trânsito fluiu tranquilamente. Não teve nenhum problema com o trânsito. Nenhum carro chegava a encostar na gente. Nada. Foi super bem organizada. Super bem demarcada. Hidratação perfeita. Foi muito bom. E foi a minha centésima corrida. E eu ia gravar... Gravei vídeos e tudo mais. Só que eu ia gravar vídeo... Depois de correr, eu ia gravar vários outros corredores nos outros dois dias. Porque eram três dias. Sexta noite, sábado e domingo. Sábado durante o dia e domingo durante o dia. Só que daí, quando eu voltei pra casa, na sexta noite, no sábado, bateram... Eu tava indo de bicicleta, bateram em mim de bicicleta, me derrubaram. O carro passou em cima da minha bicicleta, entortou toda a minha bicicleta. Eu não sofri nenhum arranhão, graças a Deus, né? Mas aí já não fui lá, não filmei o resto da corrida, enfim. Porque é longe, né? Enfim. Teve um contratempo e sabe que um acidente desse tipo já tira a gente do sério. Eu já fiquei bastante deprimido, vamos dizer assim, pra falar pouco. E claro que eu fiquei feliz da vida porque não aconteceu nada comigo, né? Mas a minha bicicleta foi cara o negócio. Ah, e o cara que me bateu, o carro que me bateu, não parou pra socorrer nem nada. O cara me bateu e se mandou, né? Ah, esse pessoal aí tá louco. Então, assim, daí eu acabei não fazendo o vídeo pro canal. Eu tenho algumas imagens, não é muita coisa. Talvez ainda saia um videozinho pro canal. Mas eu queria fazer um vídeo especial, por ser a centésima prova. Enfim, não rolou o vídeo, né? Ah, mas se o senhor tem as imagens, eu guardo e daqui a pouco aparece uma ideia boa. Começa a contar devagar e larga ela, vai funcionar. Sai alguma coisa. Quantos vídeos o senhor tem no canal, o senhor sabe já? Ah, eu não me lembro. Não lembro quantos vídeos eu tenho. De repente casar um número x com o vídeo. Ah, é verdade. É uma boa ideia. Ou uma data especial, né? Uma data especial do canal, alguma coisa assim. Quem sabe um videozinho de fim de ano. É, quando nós terminar a gravação e depois o senhor me fala que eu tô... Eu bolei uma ideia que vai dar um trabalhão nos dois anos. O senhor me disse a ideia que eu tô depois. Gosto dessas ideias. É, não vai gostar, não. É horrível. Vai dar um trabalhão no... Só pra comentar que o senhor falou que incentiva as provas aqui da cidade e tudo mais. Por mim, todas as provas da cidade e o SESC poderiam organizar aqui, viu? E as provas do SESC, eu concordo com o senhor. As que o SESC organizou aqui em Passo Fugo, normalmente, ninguém reclama. Eles organizam muito bem. São muito bem organizadas, né? É, muito bem organizadas. Eu fiz várias provas deles ali. A de Lagoa Vermelha, Aratiba, Farroupilha. A gente foi correr uma prova que eles organizaram. Sempre, ó, redondinha. Sempre redondinha as provas. Tem alguns outros organizadores. Por exemplo, o HO sempre sai bem organizado, né? Ah, sim, sim. O HO, sim. Já que a gente tava falando em provas de revezamento importantes que foram adiadas. Tá aí outra, né? O circuito HO, melhor prova de revezamento de Passo Fundo. Uma das melhores provas de Passo Fundo. Também foi adiada. Também foi adiada, né? É, normalmente, o que eu reclamo muito aqui, de repente, o senhor pode considerar um não incentivo à prática, são as provas da prefeitura aqui, que normalmente ganha por licitação, né? Mas, na verdade, a minha maior e única reclamação que eu tenho é que a equipe que ganha a licitação, ela não consegue fazer aquela separação com cones pro pessoal correr. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a licitação é só pra cronometragem, não é pra organização da prova. Ah, eu não sei, não sei. Esses pormenores eu não sei. A organização em si é da Secretaria de Cultura e Desporto. É, pra não disserem que eu só bato, eu vou elogiar também que na última meia-maratona de Passo Fundo, eles colocaram cones o trajeto todo da prova. E dessa vez tinha os 21.0, né? Dessa vez tinha uma quilometragem perfeita, né? É, eles pecam só... Se bem que esse ano o Circuito Municipal 2019 foi muito melhor que o 2018. Exato. Eles melhoraram muito, assim, que o 2018... Em 2019 teve vários atletas de Passo Fundo, o próprio Corpasso, que é o clube de corredores de Passo Fundo, o pessoal da APA, teve vários atletas que auxiliaram com ideias, que se reuniram dizendo o que tinha de errado nas outras edições e o que poderia ser feito nessas novas organizações. E aí eles seguiram vários dos comentários que foram feitos. E aí saiu um circuito de 2019 bem organizadinho. Sim, sim. Aí justifica a melhora, né? É, sim. Justifica a melhora, sim. Vários, vários, vários atletas de Passo Fundo colaboraram. Eu não vou citar os nomes porque eu vou errar a maioria dos nomes, né? Porque eu lembro de vários deles que participaram. Vai esquecer alguém, vai ter a orelha puxada, né, professor? E assim, foi realmente, 2019 foi um ano em que as quatro etapas e a meia-maratona do Circuito... Porque a meia-maratona não é do Circuito, a rústica da meia-maratona também não é do Circuito. Então são quatro etapas do ano, mais a prova da comemoração do aniversário, que é a maratona. Então todas foram bem organizadas nesse ano de 2019. E o problema é que, assim, antes desse pessoal se reunir com a Secretaria de Educação, com os responsáveis pela organização, o pessoal que estava responsável pela organização, não é culpa deles, mas o pessoal responsável pela organização é um pessoal de vôlei, de esportes coletivos, não é um pessoal de corrida de rua. Então eles não tinham aquela noção correta, apesar de muitos deles já terem participado de provas, mas não têm a noção correta do que é necessário numa organização. E aí quando eles aceitaram as sugestões de melhoria, tudo funcionou. Tudo não, mas a grande maioria das coisas funcionaram. Então melhorou muito. Então eu acho que as pessoas, às vezes, elas precisam ouvir mais. Sim, a gente só aprende escutando. A gente só aprende. O professor tem razão. E vamos aproveitar, vamos emendar aí, com essas provas adiadas e provas canceladas. Como é que o senhor vê aí para o senhor, em relação à motivação dos treinos, e quem sabe futuras provas, que talvez surjam, mas como é que o senhor passa para se motivar com essa onda de cancelamentos, dar um baquezinho? Como é que o Jônio está cancelando a prova dele, agora ele está em retiro espiritual. Já faz duas semanas que nem treina. Eu sou o maior exemplo desses. Eu fui muito abalado, me abalei muito pelos cancelamentos, eu mesmo, por ver uma série de pessoas não dando a menor atenção para outros atletas. Então, você sai na rua para treinar, o pessoal diz, eu não pego esse negócio, eu vou treinar sem máscara. Só que eles se esquecem que eles podem estar com o vírus transmitindo para outros. E isso abala a gente que tem receio. Eu tenho receio, sim, de pegar esse vírus. Tenho receio, nunca neguei esse receio, esse medo. Não quero pegar, e se pegar, não quero passar para ninguém. Entende? Eu vi agora, essa semana, esse domingo agora, no Strava, eu sigo algumas pessoas, eu vi três pessoas colocando ali fotos dos seus treinos, treino pós-Covid, sem máscara. Assim, do tipo, peguei Covid, então não passo para amar ninguém. E eu não pego mais. Então eu estou livre, então eu posso correr sem máscara. Cara, de repente, será que você recém está saindo do Covid? Eu não sei como é que funciona, mas será que você não pode estar transmitindo? Não sei, cara. Eu não faria isso. Eu não treinaria sem máscara se eu tivesse tido Covid. Sabe? Sim. Então eu sou... As pessoas não gostam quando eu falo isso. Mas eu não acho legal. Não acho legal. Assim, eu acho que, no mínimo, você vai correr num local distante. Né? Você vai correr num local mais isolado. tu põe a máscara quando passa por alguém, depois tira. Tá ótimo, tá? Beleza, não é difícil. Tu não vai correr o tempo inteiro com máscara. Mas se tu vai passar por alguém, põe a máscara, cara. Leva a máscara na mão, não precisa nem ficar com o elástico com ela aqui embaixo, para ela ficar molhando embaixo, né? Como um babador. Leva ela na mão. Só que quando tu vai passar por alguém, põe ela assim, depois tira. É bem tranquilo de fazer isso. O senhor sabe... É, o senhor sabe... Desde o início, eu falei que eu não corria com máscara, né? Mas aí, o senhor falou, eu vou para um lugar isolado. E você vai para um lugar isolado, né? É. Só que, esse final de semana, eu estava em Florianópolis, na casa do meu primo lá. Aliás, só para abrir um parênteses, o primeiro e único parênteses que eu visitei desde março. Antes que alguém queira me crucificar aí. Mas, sim, fui visitar ele lá. E eu fui treinar na pista atlética da Universidade Federal de Santa Catarina. É linda, galera. Apesar de ser federal, a federal estava aberta, a pista está aberta para a população lá. Quem quiser ir lá correr, pode ir. E eu postei até algumas fotos que eu estava se treinando lá no Instagram do projeto. Eu vi. Se o senhor olhar a foto, aparentemente estamos só eu e a Mari lá. Mas, na verdade, não. Na verdade, tinha um rapaz correndo na sexta. Mas tu não estava correndo lado a lado, né? Tu estava distante dele. É, mas eu já vou chegar nessa parte que o senhor falou da máscara, hein? E tinha um senhor caminhando no sábado lá, sabe? São as únicas duas pessoas que nós cruzamos nos dois dias de treino lá. O que eu e a Mari fizemos? Eu não sei como é que é Florianópolis para a questão da máscara ou não máscara, né? Cheguei lá, perguntei para o meu primo. O meu primo tem que ir de máscara. Deu? Tá bom? E aí minha prima falou, ó, a pista normalmente é mais vazia. Fica tranquilo lá, né? Mas se tu cruzar por alguém, tu vai ter que estar com a máscara. O que eu e a Mari fizemos? A gente se adapta. Eu não gosto de correr com máscara, mas eu levei a máscara na mão, como o senhor falou. E quando eu cruzava pelo rapaz, apesar de, que nem o senhor falou, eu não nem cruzava perto, né? Nem na raia do lado. Era tipo três raias de diferença que ir longe um todo. Mas mesmo assim, na hora de cruzar, eu colocava a máscara, uns 15, 20 metros antes de chegar nele. Depois que eu passava, 20, 30 na frente, eu tirava a máscara. Exato. Eu demorava três voltas pra alcançá-lo novamente. Pra passar por ele de novo, né? Então, eu fiz isso, eu elevei a máscara, digamos assim, em uma hora de treino, eu elevei a máscara umas sete vezes. Não morri. E foi tranquilo, né? Foi tranquilo. É, foi tranquilo. Assim, ó, não morri. Tô inteirão. Não, exato. É que não é uma coisa difícil de fazer. Se fosse uma coisa, nossa, sofrida pra caramba. Não é, cara. Não é. Sim. É, eu sou do defensor, desde o início, fui defensor do... Tudo pode ser executado, desde que tenhamos o cuidado e o respeito com os outros, né? Se eu sei que eu vou cruzar pelo senhor, e o senhor tá usando máscara ou não tá usando máscara, o mínimo é eu elevar a máscara. Eu elevo a máscara, cruzo pelo senhor, vida que segue. É, Angelo, isso que tu falou é uma coisa perfeita. É o cuidado. O cuidado, o respeito. Nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em comunidade. Nós somos seres que vivem em comunidade. É necessário que a gente tenha empatia, que a gente tenha respeito, que a gente não é sozinho. As coisas importam. As coisas pra mim importam pra mim? Sim, claro. Mas desde que todo mundo ao meu redor esteja bem, né? Quer ver? Deixa eu te perguntar uma coisa, Angelo. Eu vou pôr polêmica no podcast. Cheguei... Vamos ver se vai ser bom, não. Cheguei... Depois o Angelo pode cortar, se ele não gostar. Angelo, o que que tu acha? Se tu estiver treinando numa pista aberta ao público, e tu tá lá treinando. Vamos pegar a pista da Brigada Militar, essa pista que você chegou lá da Federal de Santa Catarina. Enfim, uma pista atlética, tu tá treinando. Se chegar alguém de bicicleta e começar a andar de bicicleta lá dentro da pista, o que que tu acha? Não, não. É desrespeito. A pista atlética é meu pra bicicleta. E o que que tu acha de um atleta? O que que tu acha de um atleta consciente, um atleta quase de elite, se não é de elite, uma atleta, um atleta, seja ele qual for, consciente, que participa de provas, treina com planilhas, correr na ciclovia? Faço-me as palavras do Fábio. O senhor conhece o Fábio, que tá indo comigo na EJ? É a mesma coisa que um ciclista entrar na pista, na raia 1, e atrapalhar seu tiro. Mas é isso que eu tô dizendo. É, não é respeitoso. Porque não é o local, não é o lugar. Não é o lugar. Não é o lugar de correr. Não é o lugar. Exato. E o que que acontece aqui na nossa cidade? Vou fazer o meia-culpa, tá, professor? O meia-culpa. Não justifica, não justifica, porque assim, o meia-culpa é que se o senhor pegar ali a ciclovia, ali perto do início do shopping, a gente vai em direção ao Boqueirão, o senhor tem as duas pistas para o ciclismo... Ali é o caminhódromo junto com a ciclovia. Isso. E de repente, em vários momentos, não é um só, tá, mas em vários momentos, o caminhódromo desaparece, sem opção nenhuma, e mais pra frente ele aparece novamente. Mas isso é só na frente do Notre Dame. Ah, eu não sei. Vou um pouco pra lá. Mas assim, ó, não justifica por quê? Porque a pessoa pode correr ao lado da ciclovia. Não, mas assim, ó... Ângelo, não é nesse ponto que eu tô falando. Não é no ponto onde tem o caminhódromo junto com a ciclovia. O que eu falo é quando tem só a ciclovia. Ah, não. E aí corre na calçada, né? A ciclovia é pra bicicleta. Ponto. É, não tem mesmo. E quantos outros lugares espaço-fundo tem pra correr? Tu precisa correr na ciclovia. Tem certeza absoluta que tu precisa correr na ciclovia. Tendo três pistas abertas ao público. Sim. E tantas outras praças, tantas outras calçadas. Própria avenida. Avenida aqui, a Avenida Brasil, em Passo Fundo, pra quem não é da cidade, tem as calçadas normal da rua, as calçadas do canteiro, mais uma pista de caminhar. Então, são cinco opções pra te correr. Cinco opções. É onde tu corre na ciclovia. Sim. Não faz sentido nenhum. A não ser que tu saia de casa e pense eu preciso atrapalhar alguém hoje, então eu vou fazer isso. Sim. É o único sentido. Então, assim, aquela história de por quê? Se todo mundo pode conviver bem com as regras normais, por que fazer diferente? Pra chamar atenção? É só pra isso. É a única razão. Chamar atenção. É que nem aquela discussão que eu... Não tentando desviar o foco, né? Uma só... Que tem aquela discussão dos ciclistas de andar ou não andar na contramão. Isso aí não é nenhuma discussão. Isso aí é lei. É lei de trânsito. Não tem nem o que discutir. É uma lei de trânsito. É, exato. Mas o pessoal também... Também tem vários que andam na contramão, né? Sim, mas aí não é nem uma questão de bom senso. Aí é uma questão legal. Sim, sim. Ah, mas a... Pra analisar... É. Aí não é... Porque aí é outra coisa. Aí não é nem uma questão de bom senso. Aí é uma questão de lei. Sim. Não entendo. Eu vou acordar com o senhor. Eu vou assinar embaixo. Assina embaixo. Assina embaixo. Está aberta a polêmica. Aqueles de vocês que quiserem, podem comentar aqui embaixo, me xingar, se não aceitam a minha ideia. Eu sou super tranquilo quanto a isso. Podem escrever a sua própria opinião sem xingar também, mesmo que ela seja contrária a mim. E se quiser também, pode pôr a sua opinião se for favorável a mim. É, eu já diria, as opiniões contrárias. Sem xingamento, provavelmente tem resposta. Com xingamento, você não deixa de lado. Não, mas assim, o canal é aberto a sugestões e é aberto também a críticas. Sim. Ah, mas a crítica pode ser construtiva, né? Com certeza. Ou seja, destrutiva. Com certeza. Mas assim, eu penso que aquele que anda corretamente em comunidade, dentro das regras de comunidade, provavelmente vai fazer um comentário com bom senso. Aquele que justamente faz essas coisas para chamar a atenção pelo lado errado, provavelmente vai me xingar pra caramba. E vida que segue, né, professor? Normal. Normal. Mas vamos fazer, já que fizemos uma voltona, vamos voltar aqui. Vamos voltar ao tema. Vamos voltar ao tema. Especificamente com as provas canceladas. ou deu um baque nos seus treinamentos? Sim, sim, sim. Especificamente ou não? Com certeza. Porque as provas são parte da minha motivação de correr. Eu gosto de correr. Esses tempos, agora, esses dias atrás, eu estava ouvindo, acho que você me indicou várias vezes, o Tomás também me indica, aquele podcast Três Lados da Corrida, se não me engano. É, sim. O cara fala um monte de bobagem. Mas me desculpa, o cara fala um monte de bobagem. O cara chega e me diz assim, que ele não conhece ninguém que goste de correr. Cara, é porque ele não me conhece. Porque eu gosto de correr. Eu gosto de correr. Então, ele não conhece ninguém porque ele não me conhece. Agora, eu fico imaginando o seguinte, se o cara trabalha com isso, sabendo que ninguém gosta daquilo que ele trabalha, então, pelo amor de Deus, troca de profissão, meu amigo. Não, tudo bem. Pode ser personagem, mas eu escutei uma vez o podcast dele e já não escuto mais. Ele larga a polêmica... Mas aí não é polêmica. O camariz dele é polemizar. Ele pega todo e qualquer tema relacionado à corrida e faz uma polêmica. E vai ganhando seguidores, vai ganhando... No meu caso, eu escutei um episódio só até aquele ponto e já não escutei mais nada e não vou escutar outros episódios. Mas, enfim, eu gosto de correr. Voltando ao nosso tema, eu gosto de correr, eu gosto de sair para treinar. Hoje mesmo, antes de gravar o podcast aqui contigo, eu fui fazer 10 quilômetros, agora à noite. Por que à noite? Porque não tem ninguém na rua. Justamente para não passar por ninguém. Mas... Na ciclovia? Oi? Na ciclovia? Na ciclovia, não. Não. Na ciclovia, não. Até porque, para quem não sabe, eu gosto muito de andar de bicicleta. Muito, muito de andar de bicicleta. Eu não ando na ciclovia justamente para não atropelar essas pessoas. Porque a diferença de velocidade é muito grande. É muito grande. Enfim. E aí, um amigo meu disse, ah, mas quando eu vejo de longe a bicicleta, eu saio para a grama, né? Daí eu perguntei para ele, tu não tem medo de torcer o pé num desses buracos que tem na grama? Eu não gostaria que a pessoa que saísse porque eu estou passando de bicicleta torça o seu pé. Bom, mas enfim. Vamos lá. Grande parte da minha motivação são as provas. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de correr. Senão eu não teria treinado o ano inteiro, né? Não tem prova para treinar para quê, né? Então eu saio para correr porque eu tenho prazer em sair de casa para correr. Eu gosto muito de correr. E gosto de correr em lugares diferentes que eu nunca corri. Então, que nem você e a Mari, que viajam bastante, né? Quando eu viajo, eu gosto de correr em algum lugar lá na cidade que eu fui visitar, enfim. Até você comentou agora sobre a pista da Federal de Santa Catarina, que é aberta ao público. Uma pista muito linda, né? O material do piso muito bom. Uma outra pista que talvez, se você não conheça, vale a pena conhecer, na cidade de Osório, aqui no Rio Grande do Sul. Também é uma pista pública aberta. É muito legal, muito boa, muito bem feita. Enfim, aberta ao público. E o incrível disso é que as pessoas, são poucas pessoas que vão lá correr, vão lá treinar. É um lugar aberto. É que nem aquela... em Florianópolis, num sábado de manhã e numa sexta de manhã, ninguém lá, ninguém. Bom, mas de manhã, né? O pessoal estava na praia, né, cara? Não, mas se fosse em Passo Fundo, estaria lotado. Não, em Passo Fundo não tem praia. É verdade. É verdade. Não dá para concorrer, né? Nem quando eu vou visitar a minha mãe, a mãe mora no litoral, tu conhece lá a casa dela. E aí eu vou correr, né? Eu vou correr... Só que eu acho interessante, porque aonde que eu vou correr? Eu vou correr na beira da praia, vou correr na areia, né? E o pessoal vai correr no calçadão. Cara, correr no calçadão, eu corro em Passo Fundo. Eu não preciso ir para a praia para correr no calçadão. Cara, eu vou para lá, eu quero correr na beira do mar, cara. Mas para quem mora lá, está acostumado com aquilo, tem o mar todo dia na frente de casa, né? Então eles correm no calçadão. O mar é para outra coisa. Mas eu gosto de correr em lugares diferentes. Então, assim, a pandemia trouxe esse adiamento das provas e aí sim, o motivacional diminuiu bastante. Diminuiu muito. E o pessoal até percebe pelos vídeos do canal, né? Os principais vídeos do canal depois que eu completei a maratona era mostrar as provas de corrida de rua. Tanto aqui de Passo Fundo quanto os da região, de Porto Alegre, enfim, aonde eu corri, eu mostrava as provas de corrida de rua. Mostrar o que agora se não tem prova, né, Anjo? Vou mostrar o que? Vou mostrar nada? Formiga? Fazer um canal de formigas. Ah, mas é... Essa falta de provas, mas querendo ou não, até para nós, assim, eu e o Joane, às vezes a gente chega na semana, falta um dia para gravar, a gente não tem pauta ainda. O que a gente vai gravar na semana? Ah, não sei. A gente lança as perguntas no Instagram para ver se surge alguma ideia diferente. De repente alguma pergunta ali vai surgir um assunto. Ah, a gente pode falar disso aqui agora, que a gente não falou ainda. mas se tivessem as provas, as próprias provas vão... As provas vão... Vão criando os assuntos, né? É, elas vão girando, vão motivando, um vai puxando uma... Uma prova puxa um assunto, outra prova puxa outro assunto. Ah, nessa aqui aconteceu tal coisa, nessa aqui aconteceu tal coisa. Nessa aqui não aconteceu nada. Mas a história vai andando, né? Fica muito mais prático. E o interessante, o quanto isso me desmotivou. Então, me desmotivou por não ter mais provas, me desmotivou porque eu não saía mais de casa, com a mesma vontade que eu tinha antes de sair de casa para treinar, me desmotivou pelo canal. Então, não tem mais provas para mostrar no canal. Mas olha que interessante, esse ano de 2020, eu tinha iniciado, eu tinha terminado de 2019, iniciado 2020, com planos de correr a maratona de Porto Alegre e a Uphill, né? Então, foi o primeiro ano em que eu tinha planejado provas para correr. Porque antes eu corria a prova que vinha. Eu não tinha planejamento de correr provas. Primeira vez que eu fiz planejamento para uma prova foi a minha maratona. A minha primeira e única maratona, né? Foi a primeira vez que eu fiz um planejamento para correr uma prova. Isso em 2019. Corri em junho e vá, beleza, passou. Aí já gostei, fiz o planejamento para 2020. O que aconteceu? Se foram as provas que eu tinha planejado. Então, isso tira realmente a motivação da gente, né? De repente, eu não tinha. O meu planejamento não servia para nada. Eu não sei quando elas vão acontecer, né? Não sei um garoto que em duas semanas recupera todo o treinamento, né? Então, quem já passou dos cinquenta e tantos sabe como é difícil voltar a estar apto a correr uma longa distância novamente, né? Não é fácil. É agradável, mas não é fácil, né? Ali com as... Eu tinha uma prova planejada esse ano que era em Porto Alegre. Que era onde vocês iam fazer os dois e cinquenta e nove. Dois e cinquenta e nove. Ah, Deus me ouço. O Jair Cossinho não é o contrato, hein? Mas... Com o Porto Alegre foi adiado. Daí, na época, até eu e o Yuri se inscrevemos já direto para Florianópolis. E daí Florianópolis também foi adiado. E eu dei um stand-by. Eu não me inscrevi mais em uma prova. É... Não me inscrevi em nenhuma prova. E eu fiquei um bom tempinho, assim, meio sem rumo, assim. Ah, o que eu vou fazer agora? Não sei. Não sei o que eu faço mais. Daí, a Rosa inventou fazer um teste de cinco mil na pista. Ah, vamos ver. Tal dia, tu vai lá, faz cinco mil na pista. Vamos ver como é que... O que vai sair. Aquele cinco mil me deu uma giradinha de chave, assim. Opa! Peraí, eu posso terminar o ano bem. E ano que vem, eu vou começar melhor ainda o treinamento. Só que eu vou ser bem honesto. Agora estamos terminando dezembro. A motivação está começando a ceder de novo. Por quê? Porque está virando o ano e eu estou vendo que, talvez, até Porto Alegre. De repente, o pessoal fala, opa, vamos ver como é que vai ser. Talvez não saia agora em junho. De repente saia um pouco mais para frente. Então, aquela coisa... Essa incerteza, né, Angelo? Essa incerteza de... Ó, a única certeza é a incerteza que talvez a prova não saia. É muito ruim isso para a gente, né? Eu vejo bastante gente treinando forte, para caramba. Forte mesmo. Mas sem provas em vista. Então, o que eu vejo o pessoal fazendo? O pessoal tem feito eventos, que nem você falou. Um teste de 5 mil na pista, uma maratona na própria cidade. Você contra você mesmo, né? É uma corrida virtual. É assim que chama, né? Exato. Então... É a tentativa de se motivar de alguma maneira para continuar treinando. Eu vejo bastante gente dizendo, ah, corrida virtual não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa. Nunca ninguém disse que é a mesma coisa. Mas é uma forma de você manter uma motivação, um objetivo, uma meta, né? Para que você esteja apto a continuar com essa ideia que a gente gosta tanto, né? De se manter num nível legal de competição, né? Sim. E também... Deixa eu mostrar uma coisa que chegou pelo correio ontem. Posso mostrar, Angelo? Pode que eu sei o que é. Pode ir, por favor, hein? Mostrar aqui uma coisa que chegou pelo correio. Ops! Caiu. Então, olha aqui. Para quem está só nos escutando agora, o professor Carlos está mostrando o kit da corrida virtual da Mizuno Peeril. Ele está com a medalha na mão que ele não tirou do pacote ainda. Eu não abri ainda, porque eu só vou abrir quando eu completar a corrida virtual da Mizuno Peeril. Não é Mizuno, dá a Up Heel, né? Não é mais Mizuno. A Maratona, né? Up Heel Marathon. Nem a camiseta, nem o copinho, não tirei nada ainda. Então, quando eu completar, eu abro e ponho a medalha no peito. Mas é uma motivação, né, Angelo? Sim. Já que eu não vou poder correr ela, né? Essa eu também correr 25 quilômetros para abrir esse pacote, hein? Oi? Para abrir a medalha. Essa medalha, você tem que correr 25 quilômetros para retirar ela? Sim. Essa eu só vou abrir quando eu correr 25 quilômetros. Grande parte dele morro acima. Claro que eu vou ter que descer e subir várias vezes, né? Porque eu não tenho aqui um morro que suba tanto assim, né? O senhor fez um vídeo muito bonito ali, estuando no Morro do Borussia. É, exatamente onde eu vou. Na verdade, eu estou entre duas possibilidades. Ou o Morro da Borussia em Osório, ou na Serra do Pinto, na subida ali da BR-285, que sai de Araranguá e sobe até lá em cima. Ali é punk. Ali é punk, tão punk quanto a Serra do Rio do Rastro. Não tanto, né? Ela tem menos voltinhas, mas ela é bem punk. Eu já subi de bicicleta, eu e meu irmão ali, eu e o Miro. E ali é interessante de fazer agora, porque ela está fechada para asfalto. Eles estão terminando, estão concluindo o asfaltamento dela. Então, não está passando trânsito. Então, se eu for correr lá, não tem trânsito, né? Hum, uma boa, né? E ali dá para fazer os 25 quilômetros. Praticamente privativa. Praticamente privativa daí. É quase privativa. A prova. Eu e o Miro subimos, a gente está subindo todas as serras de bicicleta. Cada feriado, cada possibilidade que a gente tem, a gente está subindo de bicicleta as serras. Todas aquelas sequências de serras que tem desde Osório até o Corvo Branco. A gente já subiu várias delas. Legal. Essa, inclusive, o Miro subiu duas vezes. Uma sozinho e uma comigo. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa aí? Para lhe motivar para voltar aos treinos à normalidade, seriam as provas. As provas me motivam mais. Mas eu estou mais motivado agora. Eu acho que passou um pouco daquela falta de vontade. Eu estou motivado agora por gostar de correr. Então, eu estou saindo treinar por gostar de correr. Eu precisei ficar duas semanas parado agora, esse tempo ali, por alguns motivos pessoais, enfim, sem treinar. Mas agora retomei. Então, já estou fazendo alguns treininhos. 10 quilômetros, 7 quilômetros. Uns treininhos para retomar as atividades. Agora, o que ele chama de treinar é aquela vontade mesmo. Aquela coisa de corredor mesmo. Tipo assim, está me fazendo falta. É isso que está me fazendo falta. E aquela coisa assim, quando eu corro, principalmente quando eu corro sozinho, eu penso muito. Eu uso como uma terapia. Eu planejo muitas coisas. Eu elaboro muitas coisas enquanto estou correndo. E eu tenho usado a corrida para isso. Para isso também. Sim. Mais uma boa. O nosso próximo item é para falar sobre uma ação muito legal que tem aqui em Passo Fundo. Que é uma... Na verdade, esse ano eles fizeram como prova virtual. que seria o Papai Noel Corredor. Que tem aqui em Passo Fundo. E eu fui dar uma pesquisadinha. E eu descobri que as inscrições no site encerraram dia 10. Dia 10. Dia 10. Isso. Mas, de repente, se alguém quiser colaborar ainda até o dia 20 de dezembro, com certeza eu vou citar quatro nomes aqui. Qualquer um deles aí vai receber a doação, a arrecadação. Que, inclusive, de todos eles, o que eu mais tenho contato hoje é com o Flávio. O Flávio Ramos é o que eu mais tenho contato hoje. Mas, tanto o Flávio Ramos, a Amanda Daron Gabriel, a Danúbia Bertolini e o Maurício Basso, eles que estão encabeçando o Papai Noel Corredor aqui em Passo Fundo, esse ano, que começou em 2018. Foi a primeira edição. E essa vai ser a terceira. E, das outras vezes, eram só arrecadações e distribuições. Eles saíam distribuindo no final de semana antes do Natal, né? Exato. Eles pediam doações de caixas de bombom e aí arrecadavam o máximo que podiam de caixas de bombom. E aí, em determinado dia, antes do Natal, um pouquinho antes do dia 25, um pouquinho antes, né? Eles se reuniam em grupos, colocavam um toquinho de Papai Noel e saíam correndo, né? Como se fosse um treinão, um longão. Só que, nessa corrida, eles iam até um bairro e distribuíam essas caixas para as crianças, né? Que iam carro buzinando, um Papai Noel em cima do carro, chamando a atenção. Então, iam distribuindo essas caixas de bombom. Se vocês quiserem ver, tem um vídeo no canal. A edição do Natal de 2019. Eu vou deixar aqui em cima um card, né? Aqui em cima um card. Do vídeo do ano passado, de 2019, para vocês darem uma olhadinha e tal. É bem bacana. Eu vou deixar o link no descritivo do Spotify. No Spotify funciona o link, no Instagram não, né? Mas, como eu jogo para o Facebook também, no Facebook é só clicar no link. Eu vou achar o vídeo ali. Vou colocar o descritivo do link ali. Para o pessoal ver aí que a ação é muito legal. E também vou deixar os contatos, tanto do Flávio, da Amanda, da Danúbia e do Maurício Baço, então. Porque esse ano, além das caixas de bombons, eles prometeram e eles vão fazer, vão entregar também cestas básicas, né? E eu li hoje que, inclusive, mais um reforço de 150 cucas da Fazenda Esperança, que é uma outra ação que o Flávio também participa. O Flávio sempre... Eu engordei alguns que eles sejam comprando as cucas deles, viu? Que eu compro sempre. Idem. Idem. O Flávio Ramos, ele tem essa ação com a Fazenda Esperança, onde eles produzem lá na Fazenda Esperança, eles produzem as cucas. E aí eles vendem, né? Para arrecadação, enfim. Isso. E o legal dessa ação aqui, que quem for assistir o vídeo vai ver, que reúne corredores e todas as assessorias que ele passa fundo, né? O legal é que a diretoria mesmo já mostra que são dois alunos do Florenal, um da assessoria do professor atual, que é o do Vini, e um que é da Live Run. Então, é bem democrática a cor em relação às assessorias. Sim, além desses quatro que organizaram a primeira edição e a segunda também, tem vários colaboradores que participam ajudando de muitas assessorias. Muitas assessorias. Então, é aquela amizade boa das corridas, né? Isso, exato. É justamente isso, a amizade boa que a gente faz nas corridas, independente de ser da mesma categoria e ficar disputando o lugar lá no pódio, né? Mas, nesses momentos, é uma força conjunta, né? Sim. Por uma boa causa. Então, vamos reforçar aí que, de repente, quem quiser e quem puder colaborar, então, até o dia 20 aí, vamos deixar os contatos aí nos descritivos. E a gente põe no Instagram do projeto, a gente pode pôr no comentário também os contatos, né? Isso. E também, caso o pessoal se sinta mais à vontade e mandar um direct aí, ou mandar um WhatsApp pra mim, eu repasso os contatos deles, ou faço contato entre um e outro, faço a ponta aí. Ficou as ordens nesse ponto aí, que sem problema nenhum. Se é pra ajudar, vale muito a pena ter esse trabalhinho aí, esse trabalhinho bom. Exato. E falando em ajudar, e também falando em provas canceladas. Exato. Vamos pra próxima. Pra próximo tema aí, que também, em época de fim de ano, acho que já ia pra nona edição, se não me engano. A Corrida dos Colorados, você está dizendo? Acho que era a nona ou décima edição. Algo por aí, depois eu coloco ali, tem vídeo também no canal da edição do ano passado. Os torcedores colorados de Passo Fundo organizam no final do ano uma corrida onde a inscrição é a doação de vários quilos de alimentos não perecíveis que serão depois doados à comunidade, enfim, necessitada. E em alguns anos também há uma doação pra ONG Amor, que é uma ONG aqui de Passo Fundo, que trabalha com as crianças, enfim, um projeto do professor Milton, que também é muito, muito bom esse projeto. Eu sempre recomendo. E esse ano saía nesse domingo passado agora, dia 13 de dezembro, ocorreria o Natal, a corrida de Natal, a corrida de fim de ano da ONG Amor e dos colorados com esse benefício de arrecadação beneficente. Só que por causa da pandemia, enfim, as bandeiras vermelhas, Colorado, mas aí por outro motivo, não queríamos nesse momento a bandeira vermelha. Eu sou gremista, eu não queria nem essa bandeira vermelha. Mas me desculpa a piada, tá? Mas, enfim, é uma coisa séria, que foi necessário, foi preciso, então, fazer o adiamento ou o cancelamento, eu não sei, a gente precisa ver bem certinho. Eu deixo nos comentários, a gente põe também nos comentários do podcast, né? Que ela foi, então, ou adiada ou cancelada, não sei exatamente. Mas ela não ocorreu devido aos protocolos da Covid-19 aqui da cidade de Passo Fundo. É, ela foi adiada agora na sexta-feira, né? Foi. Foi no sábado. Isso. E foi adiada na sexta-feira. Até a sexta-feira, o pessoal estava bem contente que ela iria ser realizada. É. E o último ano... É, daí no... Devido à atual situação da cidade, mas que coerente, né, professor? Foi, foi coerente. Ela seguiu os mesmos moldes da corrida do Sesc, né? Ela seguiria largadas também de um atleta a cada tantos minutos, enfim. Mas, mesmo assim, devido à mudança aí da bandeira, né, na nossa região, foi... Passou de laranja para vermelho e agravou a situação no final de semana, né? Os hospitais lotados, as CTIs lotadas, enfim. Estava bastante complicado, né? E aí foi coerente. Eu acho que foi coerente. Nesse momento, eu acho que era necessário esse adiamento. Concordo. Concordo com o senhor. Daí, também vou deixar... Vamos... Vou tentar lembrar de deixar nos contatos aí os links para o pessoal fazer contato com a ONG Amor, que eles também estão sempre precisando. Eles fazem um trabalho muito legal aqui, em Passo Fundo. Muito nobre, né? Então, quem puder colaborar aí, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Esse não é mais para ninguém, né, mas... Não, é bem... Se você quiser... Você não é de Passo Fundo, ou é de Passo Fundo e quer conhecer o trabalho da ONG Amor, acessa ali, coloca no Google, ONG Amor. ONG Amor, você vai acessar ali o link do site da ONG Amor. Tem lá um link para doação, mas lá tem toda a explicação do que é a ONG Amor. É um trabalho muito importante, muito sério, e já feito há anos, há muitos anos. O professor Milton Menezes faz um trabalho fantástico. E, claro, que esse tipo de trabalho é necessário que a gente colabore, né? Que a gente faça a nossa parte também, doando um pouco, principalmente nessa época de fim de ano. Não só, mas principalmente nessa época de fim de ano. É, de repente uma pequena ajuda a nossa parte, vira uma grande ajuda no montante para eles, né? Com certeza. Para eles é muito importante isso. Para as crianças é muito importante isso. Beleza. Acho que seria isso aí, professor. O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar aí, no que foi debatido aí? Quer colocar mais alguma tretinha no ar no final aí? Não, não, eu não sou muito... Não sou lorde, velho. Fugiu um pouco do meu tradicional. Normalmente eu não uso o canal para criar polêmicas, né? Mas é que, assim, essa questão da polêmica da ciclovia, isso me incomoda demais quando eu corro e vejo outros atletas correndo, outras pessoas correndo em lugares que não é apropriado. E é desnecessário. Não, mas é na treta que a gente cresce na audiência. É, pode ser na audiência. Mas eu preferia crescer mostrando as provas de corridas. Ah, mas logo, logo... Ah, eu quero pedir uma coisa, quero pedir para a audiência, lembra dos episódios de conversas de domingo do canal Corre Professor, as lives sempre no domingo à tardinha? Quero aproveitar e deixar aqui para que vocês deixem comentários aqui embaixo, se estiverem assistindo pelo YouTube, se estiverem ouvindo pelos podcasts só em áudio, entra lá no YouTube, põe comentários, ou deixa comentários também no Instagram do projeto. Quem vocês gostariam de ouvir no próximo conversas de domingo? E mais importante, agora que a conversa de domingo sempre ia ao ar às 18 horas do domingo, mas no inverno, onde às 18 horas o pessoal já está em casa, não tem muito mais o que fazer no domingo, então era um horário que agregava muita utilidade para as pessoas. Só que agora, às 18 horas, ainda é dia, o sol está alto, o pessoal está ainda aí correndo, treinando, enfim, fazendo o que puder fazer. Então, que horário que você gostaria... Deixa os comentários ali. Que horário que você gostaria de ouvir as lives do conversas de domingo? Que horário e com quem? Quem que você gostaria de ouvir no próximo conversas de domingo? Eu tenho uma ideia para o senhor, Júlio. Diga. Do horário de duas pessoas que o senhor pode chamar, hein? Lá, já deu. Já põe teu comentário agora. Uma é o cara do momento. Eu acho que esse é o cara... Guilherme Cortes. Exatamente. Já vamos aproveitar e deixar para quem não sabe por que ele é o cara do momento. Nesse domingo, agora, domingo que passou, dia 13 de... Nós estamos gravando na segunda-feira. Foi no sábado, né? Foi sexta e sábado. Foi sexta e domingo que ele ganhou. Uma medalha na sexta-feira e uma medalha no domingo, se não me engano. Bom, ele ganhou uma medalha de bronze nos 800 metros e uma medalha de prata nos 1500 metros do Troféu Brasil. Nos 800, ele correu meio mal. Ele correu ali para a casa de 1 minuto e 47, se não me engano, nos 800. E nos 1500, ele fez 3 minutos e 46 segundos. Ele bateu o melhor tempo da vida dele. Segundo melhor do Brasil. Exato. E foi uma prova bonita de ver, né? Nossa, não, o Pia... Não, e quem conversa com ele sabe. É de uma humildade, assim, que o cara é muito gentil, merece. Ele e o Florenal ali fazem um trabalho, assim... Nossa, um atleta da APA aqui de Passo Fundo, que treina na mesma pistinha de Brita que a gente treina aqui, que não tem nada de especial a pistinha ali. É uma pista bem comum, né? E como ganhar, chegar na frente de um atleta do Pinheiros, que ficou em quarto lugar. E que tem um patrocínio, enfim, né? Enfim, né? Não, a estrutura do pessoal do Pinheiros tem relação a ele aqui. Não tem nem comparação. Não, meus parabéns, Guilherme Curto, se tu estiver ouvindo, parabéns a você, parabéns ao Florenal e a toda a equipe da APA que mantém esse nível, né? Mantém o nível. Não, a equipe da APA está de muito bem, muito parabéns. E aí que eu vou falar no segundo nome para o senhor chamar para conversar. De repente eu corto essa parte da edição, tá? Mas o segundo nome para o senhor chamar aí é um dos cabeças da APA ali, que é o Cabral. Eu acho que o Cabral é o cara que... Além de correr muito bem, né? Além de correr muito bem. Eu brinco com o Joanes que o seu canal chama os atletas... Estava chamando os atletas de nível ali para ir para o fundo de região, para conversar e tudo mais. E nós estávamos indo só nos pangarezão ali. A gente ia mostrar os pangaré para correr. Que corre aqui para conversar no podcast ali. Mas a última do senhor foi com a Jocasta, não foi? Foi, foi com a Jocasta. Eu chamo só atletas de nível, né? Eu chamei a Jocasta, chamei o Maicon, chamei o Jones e o Ângelo. A Rosa. A Rosa. Só gente de nível. É, não, mas são dois nomes ali que eu acho que... São dois nomes que têm boas histórias para lhe contar ali. Sim, com certeza. Com certeza. São fantásticos. A APA, eles estão com os atletas de um grande nível. E se tiverem um apoio melhor ainda financeiramente de alguns patrocinadores da cidade, ou enfim... Não precisa ser da cidade, qualquer patrocinador. Olha, eles vão muito longe. São atletas muito bons, em um nível muito bom. E vontade, tem uma falta para eles, né? Com certeza. Os atletas, eu perdoei para o Forenal, nesse ponto aí. Beleza, professor. O senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira comentar aí hoje? Não, comentar não. Hoje eu só quero agradecer por... E agora que eu cheguei no podcast, não saio mais. Não adianta querer me jogar fora. Não, seja muito bem-vindo aí, né? Eu achei que tu ia dizer agora, é só tu treinar para fazer a maratona em 2 horas e 59. Tá bom, mas o senhor já falou que a meia sai em 2 horas e 59. A meia sai. A meia sai. Também se não sair a meia em 2 horas e 59, pelo amor de Deus. Então, tá, mas nesse caso agora, pessoalmente com o senhor, quer dizer, pessoalmente, mas virtualmente, conversando com o senhor, né? Agradeço aí a parceria do senhor, esses momentos de aperto que nós temos aqui do nosso lado aqui no podcast. E a oportunidade também de a gente poder mostrar a nossa cara agora no seu canal, né? Então, eu acho que é... E assim como agora eu sou um novo participante do projeto, você também passa a ser, nesse instante, convidado a ser participante do canal Corre Professor. Ah, agradecido. Então, vamos trocar no convite. Agora você tem responsabilidades com o canal Corre Professor. Vai ter que sair essa 2 horas e 59 na marra agora. Vamos começar a mostrar treinos por aqui. Ai, ai, ai. Bom, vamos esperar chegar a planilha da maratona e quem sabe a gente tem uma ideiazinha boa aí. Quem sabe, quem sabe. Uma boa ideia, uma boa ideia. Mas então, agradeço ao senhor aí essa participação, né? E até a próxima aí, irmão. Uma boa noite pro senhor aí, uma boa semana de treinos, né? Curtam, curtam, se inscrevam também, né? Sigam lá no seu agregador de podcast e sigam o podcast. Boa, obrigado. Como é que é? Curta, compartilha, ative o sininho, né? E se inscrevam no canal. Isso aí. Canal Corre Professor aí. Então, até mais. Corre Professor! Apoio! Canal Corre Professor, canal Vião à Prova Logo e L mais P Engenharia Rodoviária.